Esses bandidos moravam aqui em Trindade e aqui arquitetavam esses roubos, esses assaltos em propriedades rurais, em fazendas e desta vez estavam prontos para atacar lá na região de Rio Verde e Jataí. Essa perseguição começou na BR-060, foi passando por uma estrada vicinal e quem continua a contar essa história melhor para a gente é o Tenente Hermilão. Boa noite, vocês já estavam acompanhando esses bandidos e eles conseguiam informações privilegiadas para saber exatamente qual fazenda atacar? Sim, eles já eram conhecidos da polícia há certo tempo, já foram presos diversas vezes, foram abordados diversas vezes por nós e tínhamos informação que os mesmos praticariam roubo à fazenda no município de Rio Verde. Diante das informações, deslocamos para lá, pedimos o apoio da CPE de Goiás, que nos apoiou na situação aí, conseguimos encontrá-los na rodovia, tentaram evadir das equipes, entraram numa estrada vicinal e sofreram um acidente ali, embrenhar no mato para tentar fugir, desceram e efetam um disparo contra as equipes, nós revidamos e os três ficaram por ali mesmo. E eram perigosos, estavam com armamento pesado ali, armas de grosso calibre, o que a polícia encontrou com eles? No momento da abordagem aí, os mesmos possuíam três armas curtas, sendo uma calibre 9mm israelense, dois revólveres calibre 38 e no interior do carro uma espingarda calibre 12, arma aí de grosso calibre. Já tinham passagens pela polícia? Sim, tinham passagens por furto e roubo, inclusive, a fazendas. E essa era a especialidade deles, né? Eles já descobriam onde eles iriam entrar e encontrar armas, encontrar coisas de valor, onde as fazendas estariam mais desprotegidas, de certa forma? Sim, de alguma maneira eles conseguem essas informações para levantar seus alvos, né? Mas a CPE está sempre monitorando, correndo atrás das informações aí, a conta inteligência aí para poder antecipar as ações. Foi o caso que aconteceu ontem aí, quando eles iriam, tentariam roubar a propriedade aí em Rio Verde.